Para seguir Jesus não nos basta ser pecadores É preciso saber morrer Seguir Jesus é saber sofrer Seguir Jesus é saber morrer Jesus soube morrer Entregando-se nas mãos dos homens Todos os seus milagres e prodígios Visavam o caminho da cruz O caminho da cruz Não quero outra coisa A não ser tua cruz Que já é uma linda coisa E a mim me satisfaz Por quê? Por ela eu me uno a ti Não quero outra coisa A não ser tua cruz Que já é uma linda coisa E a mim me satisfaz Por quê? Por ela eu me uno a ti Jesus O caminho da cruz não é Para os grandes Mas é preciso ser criança Para enxergar o caminho O caminho da cruz O caminho da cruz Que já é uma linda coisa Que já é uma linda coisa E a mim me satisfaz Por ela eu me uno a ti O caminho da cruz Que já é uma linda coisa 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 Que já é uma linda coisa